Ambigüidade pelo cosmos sei Percebo sintomas de onde vem Eu faria no pensar longe Agradeço por tentar Amor no pensar e tocar Conhecer de bem-estar Abraço inteira e estrela Agradeço por poder sentir Vidas vindas pelo mesmo céu Diga-me quem você quer ser Somos essência, somos iguais Somos essência, somos iguais A toda hora construímos agora Mudamos para sermos melhores Agradeço um dia E essa luz me beija Eu amo como você me vê Amor no pensar e tocar Olhar de bem-estar Abraço inteira e estrela Agradeço por poder sentir Vidas vindas pelo mesmo céu Diga-me quem você quer ser Somos essência, somos iguais Somos essência, somos iguais Somos essência, somos iguais Somos essência, somos iguais Diga-me quem você quer ser Somos essência, somos essência Somos essência, somos iguais Amém.